Olá pessoal, eu sou o Spartanidark, muito bem-vindos aqui ao canal. Se for a tua primeira vez, inscreve-te já aí, subscreve-te já aí ao canal para não perderes nenhuma atualização de FIFA, vários vídeos de FIFA que eu vou fazendo e de outros jogos também. Ora, vamos lá, já estamos aqui na terceira divisão, é verdade, já temos aqui três pontinhos e no último jogo, que correu bem, correu até bem, aproveitámos também para acompanhar um jogador da Galanda, que é o Ibarbo, não, espera aí, pode ser, que é o Ibarbo, que é o nosso avançado, ainda não experimentei, vou ver agora neste jogo como é que vai correr, tenho o meu rocizinho ali ao banco, espero que não corra mal, vamos ver, vamos ver, vamos aqui tentar encontrar um adversário assim acessível, vamos ver se não aparece ninguém muito forte, não que eu seja fraquinho, mas é para a latência, o que é isto? Não, esquece lá isso, tua latência assim não dá para jogar. Isto acontece quando tem a latência muito baixa, depois a gente joga e o jogo acaba por cair a meio, isso assim não tem piada. Vamos lá. Vamos lá ver o que temos agora aqui, olha o porto, carago, kamikaze, vamos lá, vai, vai querer jogar a vida azul, não é? Pois, claro. Então, não dá nada, se está isto, você está com medo? Cresce, então, não encontro agora um jogador, como deve ser, ok, a latência está boa, até eu mesmo, opa, pode ser assim então, agora já está, já deu, já, sim, vamos a isso, vamos a isso, ok, xipa, só tens portugueses, coisinha, portugueses e do porto, não, tem ali do Benfica, do Sporting também, ok, deixa o jogo com o portugueses, será que jogas bem ou o Sporting? Não jogas bem, é? Justificado, investimento, está bem, pois aí o gajo está a jogar titular, vamos lá, ui, ui, não fiz nada, o Dalila tirou, o quê? Vais me dar o amarelo? Ah, estava a ver, primeira falta, e de se encarer, estou ao lado dele, não é certo, cagando a tanga, ui, olha o gajo, é daqueles que gostam de brincar, eu também, mas eu gosto mais de brincar, é pôr a bola lá dentro, ui, caraças, vem o gajo, oh, carisma, o que é que tu queres, pô, o que é que tu queres, o que é que tu queres? Ai, 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 que foi, que foi, ah, é joão, é bem, é bem, pode ser, ui, Bem, você quer de width, e você quer de qualidade na width, e provavelmente eles terão isso com esta nova aquisição. Eu acho que sim, e um jogador que estaria feliz de ver se o jogador estava sentindo a bola, porque eu acho que ele pode esperar um melhor serviço agora de um lad que descreve-se. Que graças, meu Patricio, o que estás a fazer aí, homem, defender isso? Não se faz. Muito mal, muito mal. Vamos lá, vamos lá, primeiro posto. Ui, é nosso ainda. Segundo posto. E aí vai a bola. Oh, caraças. Ah, bolas, pá. Cortei, mas foi para ele não mesmo. O que é isso? Isso é fora, isso é fora. Ah, caraças, estúpido, estúpido. Caraças, pá. Num contra-ataque da caga. Ah, bem, Coresma. E não está nada parecido isto também. Surtuta. Surtuta. É, Patão. O homem é só da pau. Acabou. Oh, que graças, enganei-me. Oh, que graças, pá. Fiz de carregar no quadrado. Fiz aquela porcaria. Ai, se ela passa. Ficava sozinho. Ui, não faz a bola. Tira-se uma bolavra para o VG. Vamo lá, vamo lá. Tu, faz-te a vir. Oh, caraças, que mau passo. Mal passo não, má recepção. O passo até foi bom. Ai, a sério, pá. Oh, que estúpido. Devia ter feito um jogo de aquecimento primeiro. Oh, que devia-lhe. Ah, bolas, pá. Bolas. E bolinhos. Oh, que graças, Rafa. Ui, já ficaste sem bola. É rápido, Rafa. Sabia. Oi, oi, oi. Outra vez. Oh, pá. Ah, está a ver. Está de guarda-feitos. Muito bem. Victor Ibarbo. Bora, bora. Mostra aí. Mostra aí o que é que vales. Não vão vales nada. Nada. Oh, boa, boa, boa. Ganhar a bola. Oh, muito bem. Muito bem. Ah, já foste. Ai, musa. A sério, musa. Fogo. É a nossa, é a nossa, é a nossa. É a nossa, a bola. O que é isto? Internet, não faças isso, pá. Olha para mais quando eu estou a atacar. Não faz quando for ela a atacar. Que mau passe, pá. Estou a jogar muito mal hoje, fogo. O que é isto? Olha, 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 olha. Acho que ele vai em frente. É um bom lugar pelo defender. Victor Ibarbo. Bora, 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 bora. Bora, corre, corre. Graças, pá. Ah, por que a rir de um cabrão, pá. Segundo posto. Ah, filho da mãe. Agora eles têm uma chance, nessa parte da pista. Boa jogada, mas eles perderam o balão agora. A oposição pode chegar lá. Não. 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 Ah, moza. A sério, moza. A sério, filho. Fogo. Que sorte, pá. Não estás com uma vaca que eu vou te contar. Não estás aí de trás da baliza, não. Não. O que é isto, pá? Isto não está a correr nada bem hoje, pá. Não está a correr mesmo nada. Oh, caralças, pá. Vai, vais passar, não é? Ah, redes. Ai, caralças. Está muito chato este jogo, pá. A sério? A sério? A sério? Fogo. Dele Alli. Oh, então não passa a bola para o Moza. A sério, pá. Ah, lá para dentro. Caralças do Patricio, pá. Poxa. Filho da mãe, pá. Fira, põe a bola no chão, põe. Pesidla, caralho. Onde é que está este tempo? Olha para isto, pá. Olha para isto. Olha para isto. Vai buscar a bola, pá. Segundo posto, hein? Ganha de cabeça. Fogo. É difícil, pá. Fogo. Vem para isto. Nem remates consigo fazer como deve ser, pá. Ok, vamos lá. Segunda parte. Quero tempo para o passeio. A oposição não pode se aproximar. Essa é uma boa bola de primeira, caralças. Que chatice, pá. Merda. Fogo. Fogo. É sério, moza. Que porcaria de um passe, pá. Agora de jogo, não? Quanto? Ah, 6, pá. Está muito mal. Está muito mal esta merda. Opa, anda lá. Opa, mas ninguém vai cortar a bola como deve ser. Será possível? Vamos lá, vamos lá, moza. Vamos lá, moza. Vamos lá, moza. Vamos lá, moza. Oh, Tuninho. Sério. Fogo. Adriano, tudo vou contar, mano. Fogo. Ah, agora já é falta. Fogo. Há bocado não foi com o outro dentro da área. Sinceramente. Vamos lá. Entrada. Ah, caralças, canto-se. O que é a condição, André? Partiu. Sou lixo. Veja a condição. Assença. Oh, bolas, pá. Ai. Opa. Opa. Assim não. Oh, para isto. Oh, para isto. Vamos lá lá. Vamos lá fornei uma agora. Que quê isto? Que é isto? É o mesmo mal hoje. Fogo. Lá, 66 minutos. A sério. Ibarbo. Vá lá, vá lá, homem. A sério, pá, que estúpido que eu estou a jogar esta merda. Opa. Opa. Ó, grá, sispa. Então, vamos ver a stats de posicionais na tela. Opa. Sim, muito bem. Eu acho que podemos ver com a ideia, sem mesmo olhar para as figuras. Não tem muito para os dois lados. Vai, vai. Opa, opa. 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 Vai dar por cima, oh caraças, ah está a ver Tinha uma palada do caraças e nada Caraças pá Fogo Fica a bola, oh caraças pá Anda lá George Kevin Unkudu Aqui é Ali Atacando agora Dele Ali Estão tentando pegar a bola agora Ok, ok Aqui é a chance Fogo Boa posição para o frio Agora por pouco Agora por pouco Incrível 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 Aqueles jogos que mete mesmo nois para fogo E ele vai olhar para isso Com muito desespero, se acabam perdendo este jogo Talvez seja a chance de salvar algo deste jogo Boa posição pela bola Caraca Estão sozinho Comer o ganda 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 Sozinho e faz isto Desfeza direito Aí Agora Deu uma grita De que salite Quatro ao baliza Seis ao baliza É É O gajo Chegava bem ali no meio campo Para passar a bola Opa Estão mal jogados Precisa no passo de porcentagem Ai Não conseguimos aqui mais uns pontinhos Ora Temos sete jogos Para manter Ou subir Ou ser campeões Seja o que for Olha Temos aqui treinar Pronto pessoal Nem sempre ganho Isso é perfeitamente normal Fiquei cheiteado Porque não conseguia Sequer fazer um remate De jeito E as marcações Não estavam ali muito Assim muito bem Senti falta do meu rosa O meu rosa Ali na frente Mas pronto Espero que estejam a gostar Aqui de mais um vídeo Do FIFA Se ainda não se inscreveram Ao canal Subscrevam Para não perder os próximos E é isso Enquanto vocês Beijos no próximo vídeo Tchau